Fortes chuvas e deslizamentos deixaram mais de 100 mortos e centenas de desaparecidos em Bangladesh. Nesta quarta-feira, equipes de resgate tentavam salvar pessoas presas nos deslizamentos de terra em áreas remotas do sudeste do país. A tragédia que soterrou casas pegou muitas pessoas dormindo. Os deslizamentos foram causados pelo fenômeno das monções, que registraram o volume de 343 milímetros de chuva somente na segunda-feira. Monção é a designação dada aos ventos sazonais, em geral associados à alternância entre a estação das chuvas e a estação da seca, que ocorre em grandes áreas das regiões costeiras tropicais e subtropicais do Oceano Índico e Sudeste da Ásia. Autoridades disponibilizaram 18 abrigos para quem perdeu suas casas. Pelo menos 4.500 pessoas tiveram de ser retiradas de áreas de risco. As fortes chuvas acontecem duas semanas após a passagem do ciclone Mora, que provocou a morte de pelo menos oito pessoas em Bangladesh e danificou dezenas de milhares de construções. As chuvas desta semana afetaram a capital Dhaka e o porto de Chitagong. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL